E logo depois a gente vai conversar com Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, vamos repercutir um pouquinho o que foi destaque nessa segunda-feira e no final de semana também, tá bom? Olha só, a gente acabou de acompanhar o discurso do ex-presidente Lula, ele fala sobre esse momento, sobre essa crise sanitária que a gente vive, o Brasil tem mais de 4 milhões de infectados, 126 mortes e os brasileiros nesse final de semana, final de semana de feriado prolongado, lotaram as praias. Sem manter distanciamento mínimo e sem máscara de proteção, os banhistas tomaram conta das areias por todo o Brasil e a gente vai dar uma olhada agora em algumas imagens de alguns desses lugares, vamos ver. Música 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 Parque no canal, vou! Ah, medo a gente tem, né? Mas a felicidade de estar aqui na praia fala mais alto, entendeu? Hoje de manhã, Jair Bolsonaro participou sem máscara de proteção de uma cerimônia em comemoração ao 7 de setembro. Ficou ao lado de crianças e provocou aglomeração de apoiadores. Dá uma olhada. Pelo mundo, houve protesto nesse final de semana contra a vacina da Covid-19, contra o uso de máscara e contra o isolamento social. Em Roma, na Itália, de acordo com a polícia, mil pessoas foram as ruas. Vamos ver as imagens. Abbiamo dato vita, lei ha dato vita, in primis, perché noi dobbiamo dire, abbiamo lavorato... Há uma narrazione diversa. Morte viva! Libertà! 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 Em Melbourne, na Austrália, dezenas de pessoas foram presas, inclusive, enquanto protestavam. Também temos imagens. Transcrição e Legendas por QTSS Nos Estados Unidos, quatro embarcações afundaram durante um desfile de apoio a Donald Trump. Organizado pelo Facebook, esse desfile reuniu centenas de barcos num lave em Trevis, no Texas. O excesso de embarcações provocou muitas ondas, o que teria causado esses naufrágios. Vamos ver. O excesso de embarcações afundaram durante um desfile de apoio a Donald Trump. Ninguém ficou ferido nesse episódio. Bom, vamos comentar um pouquinho as notícias do dia do final de semana agora com Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Oi Maringoni, tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Como é que você está? Está me escutando bem aí? Estou, tudo bem. Áudio ótimo, imagem também. Sempre um prazer te receber. Maringoni, vamos bater um papo então sobre as notícias. Eu tenho visto nas redes uma discussão muito grande sobre essas imagens das pessoas nas praias, nas ruas, nos bares. Tem gente que culpa essas pessoas. Inclusive ontem eu conversei com o médico cientista Miguel Nicoleles e ele viu com muita tristeza essas imagens. Ele fala que é do hedonismo do brasileiro. Acho que a frase daquele moço na praia diz muito sobre isso. A gente tem medo, mas a gente quer ser feliz, quer estar na praia. Por outro lado, tem gente que aponta que tudo já voltou. O comércio voltou, o transporte voltou. Não há orientação nenhuma por parte das lideranças políticas em relação à necessidade do isolamento social. E daí num feriado de calor as pessoas acabam indo para a praia, porque enfim, já estou desrespeitando de outras formas, porque não também no meu espaço de lazer. Como que você tem visto essa situação? Olha, Natalita, eu só consigo entender essa absurda concentração de pessoas na praia num tempo em que a gente está chegando a 150 mil infectados. Não, 150 mil mortos. E se a gente associar a visão com a imploração que você colocou anteriormente, que é o presidente Jair Bolsonaro... Eu estou aqui com um retorno a mais, para um pouquinho só. Bom, eu só consigo ver se eu enxergar o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, fazendo aquela absurda concentração contra as máscaras, aquele negacionismo que ele tem, que ele vem exibindo há seis meses, de que não passa por uma gripezinha, de que, olha, eu sou a prova viva de que com cloroquina se trata. Ou seja, com essa banalização da morte. Eu não consigo entender isso separado de outra coisa. Essa narrativa que ele impôs, e impôs muitas vezes porque as oposições não souberam se colocar à altura, combater a altura. Essa narrativa... Oi, eu não sei se deu problema aqui. Espera um pouquinho. Você está com muito retorno, é isso? É, não, eu estava tendo um retorno, depois a tela ficou preta, eu não sabia se estava tendo problema. A questão é a seguinte, a gente não entende esse comportamento popular, esse comportamento de uma parte da classe média, ou mesmo do povo, se a gente não entende o que o serviço que o governo federal está fazendo na pandemia. Seja o comportamento pessoal do presidente da República, seja o comportamento do general Eduardo Pazuello, seja a negação, o negacionismo presente em cada passo do tratamento da pandemia. Existe gente, existem negacionistas em toda a parte, a gente viu no final de semana passada, manifestações na Alemanha, manifestações na França, de gente que acha o isolamento social uma bobagem. Mas aqui no Brasil é mais grave por ter sido imposta, por ter sido ganhado a maioria da população, um tipo de comportamento oriundo do alto, que vem do alto, que vem da presidência da República. O que é uma irresponsabilidade total. Então, é claro, eu critico as pessoas que foram à praia, mas eu não vejo só nelas a responsabilidade no que está acontecendo. A pandemia, a gente não sabe ainda como é que pode ser um retorno, uma segunda onda da pandemia. A gente não sabe ainda o comportamento do vírus nessa reaglomeração das pessoas. Agora, é algo extremamente preocupante. É, os médicos, os cientistas dão conta de que a gente vai ver as consequências desse final de semana, daqui 4, 5 dias, 10 dias, quando de fato mais pessoas forem contaminadas. E essa queda desse momento agora, porque parece que há uma queda no número de infecção, aquela taxa que mostra a infecção, mesmo no número de mortes, mas tudo isso pode voltar a aumentar justamente por conta de momentos como esse, como esse final de semana, né, professor? É, eu não sou infectologista, mas o que está havendo é o seguinte. O número de infecções de propagação continua muito alto. O que baixou um pouco foi o índice de letalidade. Se a gente pega o exemplo europeu, hoje, na Espanha, na Itália e na Alemanha, até a Folha de São Paulo soltou uma matéria sobre isso hoje, dá conta de que a infecção aumenta, ou seja, o contágio aumenta, mas a morbidade, ou seja, as mortes, se reduzem. Agora, isso é algo ainda desconhecido. Quer dizer, eu repito, eu não sou infectologista. Aí o Nicolás, por exemplo, pode falar muito mais sobre isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, as consequências políticas desse negacionismo, negacionismo da ciência, da racionalidade, e a crença cega de que se trata de uma gripezinha e de quem tem medo ou não da doença. O presidente da República aparecer numa manifestação pública sem máscara e, como aconteceu há alguns dias, falar para um menino, para uma criança, tira a máscara, não é só algo deseducativo, é algo criminoso, porque a doença mata. Quando você fala tira a máscara e é algo que mata, você está cometendo quase que um crime. Então, é realmente uma expressão desse negacionismo, desse negacionismo anticientífico, dessa crendice, de um comportamento muito perigoso que acontece no país e que, como você bem falou, a gente vai ver a expressão dessa situação daqui a alguns dias para ver os níveis de contágio. Lembrando só que no Rio de Janeiro a pandemia, nos últimos dias, voltou a ficar em alta o contágio. Agora, negacionismo que, de alguma forma, parece não mexer na figura do presidente Bolsonaro, porque o que a gente viu nas últimas pesquisas foi ele aumentando um pouquinho em popularidade. Muitos analistas disseram que é por conta do auxílio emergencial, e daí eu quero entrar nessa discussão, inclusive, do auxílio emergencial. Ele, de alguma forma, conseguiu capitalizar para ele o auxílio emergencial e fez, então, com que uma parcela da sociedade achasse a gestão Bolsonaro, então, satisfatória. Agora, ele corta pela metade esse auxílio emergencial. É uma discussão que ainda vai entrar ali no Congresso, mas ele anunciou que vai cortar para 300 reais até o final do ano. Como que você viu isso? Você acha que é o momento da oposição, inclusive, se aproveitar desse corte para colar na figura do presidente, ou para lutar, de fato, pelos 600, pela manutenção dos 600, e deixar muito claro que isso é uma conquista do Congresso e da oposição? Olha, eu acho que não é só se aproveitar da redução. A redução pode levar a uma explosão social muito séria, porque o país conseguiu chegar até aqui, atravessar esses meses de pandemia, sem uma convulsão social mais séria, e especialmente sem um aprofundamento ainda maior da crise econômica. Vamos lembrar que o Brasil encolheu 9% no último trimestre. A economia se reduziu em 9%. Só não foi pior por conta dos 600 reais. Por aí, quase 70 milhões de pessoas estarem recebendo auxílio emergencial. Na maioria dos estados, o número de pessoas que recebem os 600 reais é maior do que o número de pessoas regularmente empregadas. Só dois estados têm mais gente com contrato de trabalho regular, com emprego regular, que são Santa Catarina e Distrito Federal. Mas, em todos os outros, a maior parte das pessoas está vivendo de auxílio emergencial, o que é uma expressão da miséria brasileira. Agora, não é só as pessoas que se beneficiam disso. O comércio teve um pequeno soluço, uma pequena melhora nos últimos meses, em relação a março e abril, em relação ao trimestre anterior, porque as pessoas que receberam 600 reais foram comprar comida, foram comprar gêneros de primeira necessidade, foram comprar roupa, foram comprar bloco para melhorar, ampliar sua casa, enfim, foram ao mercado. Quem vai quebrar junto com a população é esse pequeno e médio comércio, especialmente nas cidades do interior. Vai ser uma quebradeira. Então, reduzir de 600 para 300 não é aquela história que o Bolsonaro fala é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Não, em termos de Brasil, é um desastre. E existe dinheiro. O problema é que esse é um dinheiro para pobre, para os grandes bancos, para as grandes empresas, continua havendo algum tipo, para os bancos, especialmente, continua havendo algum tipo de socorro. Agora, não há, para o pequeno e médio negócio, não há crédito. E esse corte para a população vai ter consequências muito sérias. Seria muito importante que a oposição tivesse como centro da sua atuação a defesa dos 600 reais, a defesa da manutenção de algum tipo mínimo de sobrevivência da população. É preciso dizer o seguinte, eles não querem aumentar os recursos por força da emenda do teto de gastos aprovada em 2017 no governo Temer. Que não é só o fato das despesas não poderem crescer. Como aumenta a população, na verdade, isso funciona como um arrocho nas contas públicas, que impede não só a concessão do auxílio emergencial, mas impede investimento em infraestrutura, impede... Quer dizer, não há nem investimento em educação, que vai ter corte brutal no orçamento de 2021, não é nem só na saúde que vai ser penalizada, mas não vai ter manutenção para infraestrutura existente. O que quer dizer isso? Manutenção de ponte e viaduto, que é preciso constantemente você ter um tipo de fiscalização e reparos nessas estruturas, vão começar a cair, como aconteceu aqui em São Paulo, com a ponte lá na Marginal Pinheiros, que ela tem problemas, ela quase cai por falta de manutenção. Então, não manter infraestrutura significa não manter instalações elétricas, não manter abastecimento de água, não manter estradas, não manter ruas. É um colapso. E o teto de gastos precisa cair. Mas a maneira concreta, a expressão do teto de gastos hoje é a redução de R$ 600 para R$ 300. É, os especialistas, eu conversei ontem com deputados, que botam, mostram que o orçamento 2021 é incompatível com a situação do Brasil, com crise sanitária, com crise econômica, esse orçamento não comporta todas essas situações que a gente vive hoje e que provavelmente continuarão em 2021. Agora, uma terceira questão, falamos então sobre orçamento já, sobre auxílio, e tem uma terceira questão agora também em discussão, que é a reforma administrativa, que foi apresentada pelo governo ao Congresso. O governo tenta reestruturar, então, as carreiras dos futuros servidores públicos, uma das medidas é o fim dessa estabilidade do emprego, só que essa reforma, não poucos juízes, os integrantes do Ministério Público, militares, parlamentares, como que você viu, Maringoni, essa reforma administrativa apresentada agora, então, pelo governo? Olha, Thalita, eu quero falar disso, eu vou falar em uma frase, antes uma coisa que você falou do orçamento 2021. Esse orçamento é uma peça de ficção. Numa crise em que o governo precisa jogar dinheiro na economia, ou seja, precisa fazer o que os economistas chamam de medidas anticíclicas, você está no ciclo descendente da crise e você precisa do impulso para a economia voltar a subir, você não pode ter um orçamento que não contemple esses gastos extras. E esse orçamento comprime o orçamento atual. É uma loucura, é uma peça de ficção esse orçamento 2021. Agora, o que vem junto? Vem junto uma reforma administrativa para desmontar o serviço público. Só que isso não vem dito dessa forma. Ninguém escreveu, vamos desmontar o serviço público. Não, vamos cortar gastos. Porque no Brasil, os neoliberais colocam o corte de gastos como uma virtude em si. Eu vou cortar porque eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Então, eu tenho que cortar. Onde eu vou cortar? Quem são os inimigos, os vilões? É o funcionalismo público, que ganha muito, que ganharia muito. são estruturas públicas que têm que ser reduzidas em favor da iniciativa privada. Como no Brasil a miséria aumentou, a pobreza aumentou, a reforma trabalhista acabou com muitos empregos formais, quer dizer, os trabalhadores perderam direitos, é muito fácil acusar o funcionalismo público de ser privilegiado. Eu sou funcionário público, eu sou professor de uma universidade federal. Eu tenho estabilidade e plano de carreira. Eu posso ser tido, num discurso maldoso, como um privilegiado, porque eu não vou ser demitido. Agora, esse é o senso comum, que diz o seguinte, bom, tem que acabar com esses privilégios e todo mundo tem que ser igual. Eu acho que todo mundo tem que ser igual, só que resolvendo elevar o padrão de vida de quem não tem vínculo formal de emprego. Eu tenho que regularizar o emprego na iniciativa privada, tenho que derrubar o que foi feito na reforma administrativa. Por que é que existe a estabilidade do funcionalismo público? Pelo seguinte, isso é histórico no mundo inteiro. Isso, quando se formou o Estado moderno, no século XIX, se percebeu o seguinte, não pode mais existir um funcionário de Estado, um profissional, um professor, um juiz também, eu já entro nessa questão do privilégio de juiz, mas um médico, um enfermeiro, um funcionário de diversas áreas, da segurança e tal, cujo emprego dependa da indicação do governante de turno. Eu não posso conseguir um emprego porque eu sou amigo do Bruno Covas, porque eu sou amigo do João Dória, porque eu tenho alguma relação com o Jair Bolsonaro. Porque, se não, vai acontecer o que acontecia no Brasil Império. a cada governo que sobe e desce, você muda todo o funcionalismo, você acaba não tendo uma regularidade no funcionamento da máquina estatal. O que o Getúlio Vargas fez em 1938? Criou o Departamento de Acessoria do Serviço Público e ele estabeleceu como a porta de entrada do serviço público o concurso público. E a Constituição de 1988 estendeu isso para todas as áreas do funcionalismo público. Por quê? Eu tenho que provar a minha capacidade, eu entro e eu sou servidor do Estado, não do governo. Então, eu vou ser policial, eu não tenho que ser policial a favor do Bolsonaro, que é o que ele quis fazer na Polícia Federal no Rio. Eu não tenho que ser funcionário do Dória, eu não tenho que ser funcionário do Covas, eu tenho que ser funcionário do Poder Público. É o que se chamava o seguinte, eu tenho que servir, eu tenho que ser parte de uma burocracia, ou seja, de um corpo profissional do Estado. Eu não sei se isso fica claro, mas é diferente de eu ser demitido daqui a algum tempo. Claro que o plano de carreira, que você tem estabilidade, é bom para o funcionário. Mas o que eles vão reformar agora, você bem falou, são os setores que ganham menos. E professor, embora ganhe bem, não é o que ganha mais. Eles não vão tocar nos juízes, que tem um mínimo acima de 30 mil reais, e com aquela série de penduricários, ganham acima do teto. Eles não vão mexer nos militares, que estão ganhando muito acima do teto. Eles não vão mexer nos setores que, de fato, têm privilégios. Eles querem desmontar a parte de baixo. Então, os profissionais de saúde vão ser muito penalizados. Os policiais das polícias militares, da polícia civil, vão ser muito penalizados. Os professores, em todas as áreas, vão ser penalizados. Solução. A oposição tem que ter uma alternativa a essa reforma? Não. A oposição tem que reivindicar o cumprimento da Constituição. Estabilidade do servidor público, mas, acima de tudo, financiamento do serviço público. O que interessa para a população é que ela tenha bom atendimento no SUS, que o aparato de segurança funcione direito, que o policial não vai fazer bico para comerciante por aí, que ganhe bem. Um policial que arrisca a vida, não pode ganhar 3.500 reais, tem que ganhar mais. professores, médicos, enfim, o serviço público é a métrica para um bom serviço público. Finalizando, se a gente compara o Brasil com outros países, com a Europa, o número de funcionários públicos no Brasil, em relação ao total da população, é relativamente baixo e não alto, como eles, de maneira mentirosa, propagam. Vou fazer uma última pergunta e daí fica aberto para você responder, comentando o que te aflige. o que esperar para essa semana? Algum ponto, algum destaque que você quer chamar atenção aqui para a gente, professor? Olha, eu acho que nós temos que continuar essa campanha, a oposição deveria assumir como bandeira central o tema da pandemia, o tema dos 600 reais, isso é essencial, porque isso reestabelece um diálogo da oposição com a população mais pobre. Nós estamos aí iniciando campanhas eleitorais, nós vamos ter eleições aí em novembro, mas o tema central devia ser esse. O outro é a volta às aulas. Eu entendo que voltar às aulas hoje, como alguns setores do ensino privado, pensando nas mensalidades e no lucro que estão fazendo, é algo extremamente perigoso. Coloca em risco a vida das crianças no ensino fundamental, coloca em risco a vida dos professores, coloca em risco a vida de um grande número de pessoas. A meu ver, com todos os prejuízos que isso tem que ter, nós temos que assumir. Não dá para voltar às aulas nessas condições. O governo deveria ter feito já um plano de ampliar a banda larga acessível a todos. E entrar nesse debate do teto de gastos. Não é possível o país ficar com essa camisa de força. Nós vamos ter o debate aí de reforma de iniciativa. Eu acho que essa reforma administrativa é tão complexa, tão complicada, que isso, num ano de eleição, no meio de uma pandemia, vai acabar ficando para o ano que vem. Mas a gente tem, não pode cair na armadilha de ficar na defensiva do governo falando o que é que vocês propõem. Eu acho que tem que ser a proposta da manutenção do que está na Constituição. Nós vamos ter outras coisas, debate do orçamento essa semana e tal, especialmente, que é correlato a isso tudo, a questão da pandemia. Ela tem que ser colocada na roda como algo que não podemos permitir esse liberou geral que está acontecendo no país com todos, volto a dizer, com todos os problemas que tem para o comércio, com todos os problemas que tem para a economia. A abertura do comércio não resultou num aumento de vendas. O que possibilitou um aumento episódico de vendas foi as pessoas terem dinheiro na mão, 600 reais, e não o fato de estar tudo aberto. Certamente. Professor Maringoni, sempre um prazer te receber, viu? A gente agradece demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade nesse feriado aqui com a gente, viu? Muito obrigada, um beijo para você. Muito obrigado, um beijo para vocês todos aí. E aí E aí Obrigado.